Olá, este é o Lance Total Entrando em Campo e você vai ver na véspera do duelo contra o Emelec, Ronaldinho Gaúcho é poupado do rachão. Já Loco Abreu é vetado do jogo contra o Guarani pela Copa do Brasil. E mais, Filipão prepara barca no Palmeiras, é boato ou não é? Mais um dia de desfalque de Ronaldinho Gaúcho. Na véspera do duelo contra o Emelec pela Libertadores, o meia foi poupado do treino no Ninho do Urubu. R10 fez apenas um relaxamento muscular na banheira, enquanto o time rubro-negro encarou o tradicional rachão. Técnico Joel Santana só liberou a entrada da imprensa a 10 minutos do fim da atividade. O treinador está tão preocupado em conseguir uma vitória no Equador, que nem quer saber do resultado do confronto entre Lanús e Olímpia. Quer saber? Não estou nem com vontade de ver, cara. Sabe por quê? Eu vou ficar sofrendo a toa, eu tenho que ganhar amanhã, eu tenho que guardar energia, entendeu? Pensamento positivo, tá pensante. O Barcelona garantiu a quinta semifinal consecutiva da Liga dos Campeões com uma vitória polêmica por 3 a 1 sobre o Milan nesta terça-feira. Dos três gols do time catalão, dois foram de pênalti e de Lionel Messi. O argentino, aliás, conquistou mais uma marca importante nos gramados. Com essa vitória, Messi chegou ao 14º gol na Liga dos Campeões, igualando o recorde do ítalo brasileiro Mazola como o maior artilheiro em uma edição do torneio europeu. Que coisa, né? Isso, quando aconteceu com Mazola, foi na temporada de 62 e 63. Bom, para falar sobre a vitória de Messi e companhia, eu vou chamar aqui o repórter Mauro Graef. Opa, Mauro, tudo bem? Vamos entrar, por favor, falar sobre o Messi que segue fazendo história aí nos gramados. Mais um recorde. Agora, ele contra os italianos sente aí uma certa dificuldade, não é não? É, hoje mais um jogo muito difícil, né? E marcar com bola rolando, falar dificuldade assim, marcar gols com bola rolando, porque a dificuldade o Messi realmente não tem muito. O placar de 3 a 1, ele, apesar de ser uma vitória aparentemente tranquila, ela não foi um jogo muito difícil, mais uma vez. O Milan veio com uma proposta defensiva, com só um jogador na frente e fez uma marcação muito forte. O próprio Messi teve muita dificuldade para entrar na defesa tocando bola. Fez o primeiro gol de pênalti, aí o jogo estava complicado, não estava fácil, o Milan conseguiu empatar. E quando o jogo estava bem difícil, o juiz acabou dando um pênalti, bem duvidoso, que o Messi marcou de novo, o segundo dele de pênalti. E o terceiro dele contra o Milan, né? É, o terceiro dele na fase de grupos também ele havia feito contra o Milan e também de pênalti. Mostra a dificuldade que tem para entrar na defesa italiana, que ela é muito forte, marca bem pesada. Será que se ele jogasse na Itália ele não teria tanto sucesso como ele tem no futebol espanhol? Olha, o talento do Messi é muito acima da média, acho que ele também se destacaria lá, talvez ele teria que adaptar um pouco o futebol dele e a equipe que ele tivesse mudasse um pouco o perfil. Mas acho que igualmente ele se destacaria no Brasil, na Itália, na Rússia, em qualquer país, o talento dele é muito superior, é muito acima da média. Não, ele realmente é incrível. Agora, os italianos não brincam em serviço, né, Mauro? A gente hoje estava vendo uma foto que é impressionante, que foi um flagra do jogador do volante, o Daniele De Rossi, da Roma, num jogo contra o Novara. A televisão conseguiu filmar ali uma tatuagem, que é um absurdo, né? Que é a tatuagem de um jogador fazendo uma falta, né? Uma falta dura em outro jogador, no adversário. Quer dizer, não tem vergonha na cara nenhuma, né? É, uma tatuagem infeliz, né? Uma coisa que a gente repudia todos os dias no futebol, de ter share play, de um jogador respeitar as regras, de evitar a violência, até para não passar isso para a torcida. Claro. Um jogador que faz uma tatuagem dessa, lamentável. Lamentável, porque você só mostra que ele não seria nunca o Messi, né? Porque se você é craque, você não precisa, né? Primeiro que ameaçar ninguém com uma tatuagem, nem realmente cometer uma falta como essa, né? Agora, Barcelona está aí na quinta final consecutiva da Liga dos Campeões e final, não, desculpa, sempre final. Já estou colocando o Barcelona na final, porque eu acredito que vai chegar. Deve chegar, deve chegar. Avançou, espera nessa quarta-feira o adversário entre Chelsea e Benfica. Segue como total favorito. O Messi já quebrou o recorde com 14 gols na mesma edição da Liga dos Campeões. Deve fazer, nesses quatro jogos que faltam para a final, três jogos, na verdade, são dois agora e só um último na final. Três jogos, deve fazer mais gols, deve manter esse recorde. Já foi, já fez agora semana passada, já se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona e vai seguir quebrando os recordes. E o Barça segue cada vez mais favorito para esse título, mais uma vez. Com certeza. Obrigada, Mauro Graef, sua presença aqui no lance total. Obrigado. No Palmeiras, o dia foi de Wesley, quer dizer, nem tanto assim. Depois de ser titular nos últimos dois jogos do Palmeiras, o meia treinou entre os reservas. Na véspera do duelo no Ceará contra o Horizonte pela Copa do Brasil, o Felipão armou o meio de campo com Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Daniel Carvalho. Fora dos gramados, surgiram boatos que existiria uma lista de dispensas no Palmeiras, já elaborada pelo técnico Alviverde para o final do Campeonato Paulista. O gerente de futebol César Sampaio negou. A respeito da lista de dispensa, que foi publicada em alguns regros de comunicação, em nenhum momento a comissão técnica nem a diretoria fez alguma lista, expôs algum nome em termos de liberação. Então a gente vem, como uma fonte oficial do clube, dizer que isso não é verdade e que todos os atletas que fazem parte do elenco hoje são importantes para que consigamos nosso objetivo. É, mas apesar de César Sampaio negar a existência de uma lista, os rumores nos bastidores são fortes. Mas afinal, quem é que pode ser dispensado do verdão Fabrício Crepaldi? Os jogadores que estão na lista de dispensa do Felipão são os atacantes Ricardo Bueno e Fernandão e os volantes Tinga e Chico. Hoje o César Sampaio deu uma coletiva negando que existe essa lista de dispensas, mas se ela realmente existe, o Felipão tem toda razão em fazer isso, porque principalmente o Ricardo Bueno e o Fernandão no ataque e o Tinga tiveram muitas oportunidades e em nenhum momento eles demonstraram que tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. O Chico veio com uma esperança de ser titular, até o Pierre foi deixado de lado por conta da chegada dele, nunca conseguiu se firmar, mas também nunca teve grandes oportunidades no time titular. Mas a saída do Ricardo Bueno e do Fernandão são, elas serão benéficas até pelo fato de abrir espaço para outros jogadores. O contrato dos dois se encerra no final do Campeonato Paulista, depois da primeira partida da final e o Palmeiras não deve renovar o contrato deles, que é por empréstimo. Então o Palmeiras não vai ter que rescindir, não tem nenhum problema, os dois devem sair e o Palmeiras não vai tentar renovar o contrato. O do Chico acaba no final do ano e o do Tinga já é mais longo, vai até 2015. Então o Palmeiras deve fazer algum jeito de liberar esses dois jogadores. Mas se conseguir, é um bom espaço que abre na folha salarial para trazer novos reforços e são atletas que não vão fazer falta para o elenco do Palmeiras hoje. Ok Fabrício, vamos esperar para ver, né? Loco Abreu está fora do duelo contra o Guarani pela Copa do Brasil. O atacante até treinou em campo nessa terça, deu chutes a gol, mas não viajou para Campinas porque ainda sente dores nas costas. Ele ainda está sentindo e a posição do departamento médico é de que ele não participe desse jogo ainda. Tiago Pereira, o ídolo Loco Abreu, ainda não engrenou nessa temporada, né? Será que o fogão terá que buscar aí um novo homem de referência? Apesar dos problemas que o Loco Abreu tem enfrentado nessa temporada, eu acredito que ele ainda seja muito útil para o Botafogo. Basta ver as últimas partidas. O Botafogo tem criado muitas oportunidades, mas tem perdido muitos gols. Então eu acho que tem que insistir ainda com o Loco, ele tem que ter um tratamento diferenciado, ele é o ídolo dessa torcida, ele é responsável pelo último título do Botafogo, o título carioca de 2010. É uma má fase, vai passar, o Loco vai ser muito importante nessa sequência da Copa do Brasil, no Campeonato Carioca ainda e principalmente no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro apresentou o zagueiro Alex Silva, o jogador assinou o contrato de empréstimo com a Raposa até dezembro de 2012. Durante a coletiva, Alex Silva disse estar emocionado em vestir a camisa que o irmão Luizão defendeu entre 2000 e 2003. Rafael Silva foi inocentado da acusação de assassinato da ex-namorada Flávia Anai, de 16 anos. Exames feitos pelo Instituto de Criminalística de São Paulo concluíram que a jovem cometeu suicídio ao se jogar do 15º andar do prédio onde vivia com atacante na zona leste de São Paulo. Jogador que atuou pelo Flamengo e atualmente no Noroeste não quis se pronunciar sobre o caso. Um dia após perder para a Espanha, a seleção masculina de polo aquático do Brasil sofreu nova derrota. Desta vez, os brasileiros caíram diante do Canadá por 12 a 9 pelo pré-olímpico de Edmonton, no Canadá. Com duas derrotas em dois jogos, os brasileiros se complicaram no torneio que vai distribuir quatro vagas para os Jogos de Londres, entre as 11 seleções participantes. Rubens Barrichello está preocupado com o atual momento de Felipe Massa na Ferrari. Recordista de provas pela Fórmula 1, Rubinho aconselhou Massa a relaxar para redescobrir a felicidade e fazer o que mais gosta. Para Barrichello, Fernando Alonso também será um obstáculo para Massa na escuderia italiana. Ai, 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 quem não sabia disso, né? Não tem para ninguém o Barcelona disputará pela quinta vez consecutiva a semifinal na Liga dos Campeões. A vitória por 3 a 1 sobre o Milan no Camp Nou foi polêmica, com dois pênaltis marcados no primeiro tempo, mas o time catalão fez por merecer a conquista. Os italianos armaram uma retranca daquelas, mas os espanhóis foram para cima, pressionaram e mostraram mais uma vez a força da equipe comandada por Pepe Guardiola. Antes do total, sai de campo com mais uma vitória de Messi e companhia. Voltamos nesta quarta noite. Vejo você. Tchau. 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 Tchau.